Os senhores são atletas profissionais, lutem duro, lutem limpo, respeitem as regras e obedeçam os meus comandos o tempo todo. Essa luta vale o cinturão, nós viemos aqui descobrir quem é o rei da selva, mas não vai ser no Paroímpa não, vai ser a moda antiga. Na guerra! Toca a luva! E lá vamos nós para o último combate profissional de hoje, os dois atletas, dois guerreiros da selva, que soltam logo de início, muito ímpeto, então não pisquem, não percam! A Arcângelo, o Ângelo já entrou ligado, vai maltratando a base, chutando muito as pernas do campeão Wanderlei Soglo, que já ficou esperto, já começou a fazer o check, tá ligado Wanderlei Soglo, a luta começou frenética, fala comigo, Kemuel Otwani! É, a luta começou frenética, os dois estão trabalhando aí, chute baixos, se o Wanderlei conseguir usar essa envergadura aí, pode complicar o Antacangelo, né? Exato! A envergadura do Soglo para essa divisão é muito grande, é muito alto, 1,93m, braços e pernas realmente muito longos, mas Arcângelo Ângelo está acostumado a enfrentar as pedreiras no seu caminho, então, luta duríssima! Buscando agora ali, uma luta grudada, tentando levar Wanderlei Soglo ao solo, o Arcângelo tentando colocar o campeão no chão, está difícil, Soglo se defende bem, jogou agora ali uma ajoelhada, o Arcângelo, o joelho nem chegou de tão alto que é o Wanderlei Soglo! Uau, fantástico! Que movimentos limpos, cruzadaço entrando, segue caçando! Houve ali um toque involuntário ali no olho, mas rapidamente resolvido, não houve nenhuma lesão mais grave, então, vambora! Agora consegue colocar para baixo, Arcângelo Ângelo colocou a luta onde ele queria! É, boa queda dele, né, boa queda do Arcângelo, agora se ele souber trabalhar por cima os Grodden Pau, pode levar esse round e até castigar um pouco o Wanderlei, né? Exato, exatamente, Camoel! Deixou o campeão realmente de costas para o chão, mas a gente sabe o perigo, Wanderlei Soglo no seu combate que ele venceu e conquistou o cinturão do Jungle, também foi colocado para baixo ali, de maneira inteligente, ele rapidamente conseguiu sair para o Mataleão e finalizou o seu adversário, então, o Arcângelo não pode achar que está lutando apenas com o Striker, não! Wanderlei Soglo tem muita qualidade também na luta de solo, a maioria das suas vitórias são por finalização, mas está aí muito bem, controlando bem por cima, quadril trabalhando, quadril direitinho, não permitindo, agora foi para a tentativa de uma chave de calcanhar, Wanderlei ligado, fez a trapa, vai ter que girar rápido ali, o Arcângelo pegou, a posição está justa, escapou! Vamos lá, fair play ali, um papo depois de terem conseguido se soltar, e já estamos os dois aí novamente, Wanderlei jogando cana de braço, trabalhando as cotoveladas, pegou um direto fortíssimo, mas o Arcângelo é muito duro, Kemuel! É muito duro, o Arcângelo, tamanho Wanderlei, guerreiro, você viu que girou, girou, conseguiu escapar, subiu, e está aí trabalhando umas boas joelhadas no clinch! Que combate fantástico, eu não tinha dúvida nenhuma que seria uma guerra, que era isso que nós iríamos ver, dois lutadores que entregam muito, o Arcângelo Ângelo, um guerreiraço que vem de caro todas as suas lutas, e o Soglow perigosíssimo! Esse jogo de trocação, ele realmente é muito letal! Jogou cana de braço, jogou cotovelo, mais uma vez se levanta, o Arcângelo faz o clinch, bota a joelhada, bota mais uma cotovelada, tenta um movimento rodado, o Arcângelo Ângelo estava ligado, Wanderlei, Soglow, bota agora um jab, vai marcando, joga um high kick, fantástico, que luta incrível, eu não tinha dúvida, isso é Selva, isso é Jumbo Fight, joelhada na cabeça limpa, tenta um rodado, o Soglow está ligado, bloqueou, bota mais um joelho, solta, entra com o cotovelo, mais uma joelhada limpa, mais um cotovelo limpo, joelho não tem luva, Kemuel, cotovelo não tem luva, Kemuel, cruel, cruel, Wanderlei, Soglow, cruel, esses joelhados e cotovelo estão fazendo bastante pontos, uns bons cruzados, muito cruel, Arcângelo vai ter que ficar muito esperto, está até conseguindo bloquear, mas alguns golpes pegam limpos, que Muay Thai de altíssimo nível, que o Wanderlei vai botando para fora, dominando o combate, indo para dentro, já não está mais nem tão preocupado em trabalhar na distância, Kemuel, está entrando também, está jogando o cotovelo, cana de braço, está indo para a curta, o Wanderlei soglow, campeão, se impondo no combate, fantástico, balançando, deu uma tremidinha na perna, final de round incrível, os cinco minutos iniciais passaram voando, Kemuel Ottoni, fantástica atuação nesse primeiro round do campeão, Wanderlei, Soglow, fala quais foram as suas visões desse primeiro round Kemuel Ottoni. Cara, primeiro round eu vi o Wanderlei ganhando, umas ótimas joelhadas, cotovelo, e agora o Wanderlei tem que correr atrás disso, né, ele conseguiu aquela boa queda, conseguiu trabalhar ali por cima, uma chave de pé, mas esse round foi do Wanderlei. Em alguns momentos no round, o Wanderlei Soglow, o campeão, parecia que estava fazendo um treinamento de sapo, ele batia, batia e não vinha nada de volta, ele parava, escolhia o movimento, soltava o golpe, estão vendo aí, foram cotovelo, o joelho, jab direto, cana do braço, mais cotovelo, mais jab, mais direto, outra joelhada no corpo, trabalhou incansavelmente, Wanderlei Soglow, campeão, e se mostrou um guerreiro, está aí inteiro, pronto para o segundo round, de Arcandia Luanjo, que luta fantástica, que primeiro round, isso é de Angle Fight, isso é a luta de Cinturão da Selva. Os dois começam o segundo round com a mesma pressão que vinham demonstrando, Wanderlei Soglow, soltando bastante, golpes, abusando do seu strike, Arcandia tentando agora ali novamente fazer aquela entrada, foi para uma tentativa de small lag, para botar o Soglow para baixo, ele já viu que ficar na trocação com o campeão é embaçado, então vai tentando as variações, tentando levar o combate para um outro elemento, para um outro nível, mas se defende bem das quedas o campeão, e conecta muitos golpes fortíssimos, por mais duro que o Arcangelo seja, ele tem que começar a bloquear ou esquivar desses movimentos, não pode ficar engolindo tanto golpe limpo assim, não é não, Kemoel? Não, não pode, porque, como falou, cotovelo, joelho não tem novo, ali pegou, abriu, e ele tem que prestar atenção nisso, e o Wanderlei está muito bem nesse óbito também, sendo que ele voltou com a mesma estratégia, cotovelo, joelhada, mantendo na distância, creio que o nocaute está vindo por aí. É, essa luta realmente está com cheirinho de nocaute, o problema para o campeão é como é duro o tal do Arcangelo Anjo, o bicho é muito resistente, duro para caramba, cai o protetor bucal, vamos de volta, mais uma vez, bons dois movimentos ali do Arcangelo, mas mais uma vez, assume de novo ali o protagonismo do combate Wanderlei, colocando bons golpes de mão, colocando o joelho, mais uma vez o cotovelo cantor, o Arcangelo não está conseguindo entender, não consegue fazer a leitura, não consegue achar o caminho para poder trazer esse combate para a sua zona de predileção, ou pelo menos sair dessa trocação franca, porque o campeão está em chamas, Wanderlei soldou, está em chamas, está muito bem no combate, soltando todas as suas ferramentas. A luta agora vai ali para próximo da grade, o Arcangelo tentando realmente intimidar, tentando encurtar, Wanderlei parece que está dando uma respirada, está puxando um pouco de ar, dando um pouco mais de espaço para que o Arcangelo pegue, para que ele mesmo possa respirar um pouco e colocar de novo bastante pressão. Seus golpes estão entrando, então está buscando um pouquinho de tempo agora, pela primeira vez o rodado do Arcangelo pegou, mas o Wanderlei nessa curta com esses cotovelos dele é um perigo, como é que não corta? Esse Arcangelo tem couro de cobra, Kemuel. Verdade, tem couro de cobra, viu? Porque os cotovelos estão entrando, asvelhada, e não tem como. Se fosse outra pessoa, acho que normal já tinha cortado tudo. Exato. Um combate realmente, uma disputa de cinturão como essa que a gente está vendo. Vocês que estão vindo com a gente, eu sou o Eugênio Veronese, ao meu lado, Kemuel Ottoni, e estamos no Jungle Fight 116, Ginásio do Pérezão, Cidade de São Paulo, recebendo mais uma vez o Jungle Fight, e o Arcangelo consegue ainda resistir. São muitos os golpes que vão entrando do campeão Wanderlei Soglo, mas o Arcangelo, que sempre mostrou muita resistência, vai mais uma vez mostrando uma resiliência incrível. Ele balança, ele parece que está desacelerando, mas rapidamente postura de novo, prepara o corpo todinho e solta golpes com muita pressão. Wanderlei está batendo muito, muito, e o Arcangelo parece que não está se incomodando com isso. Agora fez uma tentativa, tentando entrar num single leg, tentando mudar o nível do combate, mas mais uma vez bem inteligente, bem esperto estava o campeão, e fez um movimento defensivo tranquilo. Os dois estão ali na grade, o Arcangelo travando ali um single leg, mas bem equilibrado, com a defesa certinha, o Wanderlei Soglo. O que você está achando aí dessas tentativas de queda, Kemuel? Esse de fato é o caminho para que o Arcangelo possa tentar mudar o prognóstico dessa luta? Seria, só que ele está um pouco cansado, então essas quedas ele está telagrafando muito. Não está entrando lá embaixo, naquele double, naquele single. Então às vezes ele gasta um pouco mais de força ali. Mas seria que ele poderia inverter o jogo. Kemuel, aproveitando que eu estou com um lutador ainda em atividade, um cara que está acostumado realmente com dentro do skate, nesse intervalo eu vou te fazer uma pergunta interessante. Estamos chegando agora para os 10 segundos finais, está aí, final de mais um round, a gente não está conseguindo nem marcar o tempo para vocês, a gente mal olha para o relógio, combate intenso, intenso, frenético. Kemuel, a pergunta é a seguinte, quando o lutador recebe também tantos golpes limpos como a gente viu o Arcangelo receber, mesmo que ele não sofra o nocaute, que ele não caia, isso também não vai acumulando, não vai ficando meio tonto, não vai ficando meio zonzo ao longo da luta, não? Vai, vai ficando, mas principalmente os golpes na linha de cintura, que acaba minando o gás, não é dois, não é três, mas é o quarto, o quinto, vai tirando principalmente o gás dos golpes na linha de cintura. Está aí, estamos vendo essa defesa de cinturão, a luta principal do Jungle Fight 116, e estamos vendo uma atuação realmente de gala do campeão Vanderlei Soul Glow, porque foi realmente um atropelo no primeiro round, e um outro atropelo nesse segundo round, o Arcangelo consegue, o Arcangelo Anjo consegue colocar até um golpe ou outro, mas o número de golpes limpos, contundentes que ele recebe do campeão, é de fato impressionante, porque o campeão tem as ferramentas, bate com muita técnica, sabe o que está fazendo, e o Arcangelo vai mostrando muita resistência, uma resistência certamente bem acima da média. Lá vamos nós, terceiro round de combate, a luta prossegue como a gente estava vendo, Vanderlei Soul Glow de maneira inteligente, vai caminhando para trás, e circulando de maneira tranquila, vendo ali o Arcangelo Anjo, tentando realmente novamente investir nos low kicks, aproveitando as pernas longas do campeão, então o Arcangelo foi marcando alguns low kicks, para tentar atrapalhar um pouco a mobilidade, a movimentação do campeão, que está ali caminhando para trás, como eu venho dizendo, mantendo a luta numa média longa, onde ele até consegue jogar os seus golpes, e o Arcangelo vai respirando, puxando um ar, o primeiro minuto deste terceiro round passou, e foi o minuto menos acelerado do combate até agora. É, os dois estão estudando bem, né? Agora o Vanderlei ali na distância, no chefe direto, medindo a distância, as joelhadas, cotovelos. É muita resistência realmente por parte do Arcangelo, e o mais impressionante, né, é que o Arcangelo, ele quando bate ainda está com pressão, ele está batendo pesado ainda, mesmo tendo engolido muitos golpes, está inteiro, está vivo no combate, e o campeão tem que ficar ligado, agora mesmo, soltou dois golpes com muita velocidade, está vivo, o combate está aí, franco, aberto, disputa de cinturão, peso meio médio, o atual campeão está aí de punhos verdes, Vanderlei, Soul Glow, do outro lado, Arcangelo, o anjo, lutador que na sua última luta, aqui dentro da Arena Jungle, apresentou uma guerra também, venceu uma luta incrível, aceitou o combate em cima da hora, na divisão de cima, chegou e performou, com uma qualidade incrível, e foi essa luta, que abriu o caminho, para que ele estivesse aí, ele impressionou muito, o presidente, Valide Ismail, e conseguiu aí, a vaga, para essa disputa de cinturão, e está aí, de fato, apresentando, uma luta incrível, por mais que não esteja, conectando, muitos golpes no campeão, está inteiro, vivo, no combate, e apresentando, uma resistência, muito acima da média, conseguiu uma boa, ajoelhada dele agora, coloca ali, o Vanderlei, Soul Glow na grade, e a gente passa agora, da metade, deste terceiro round, e abriu, um corte grande, e ainda foi no Vanderlei, o Vanderlei, que soltou muitos, cotovelada, ajoelhada, não abriu, o Anacangelo, não abriu, mas o Vanderlei, agora, infelizmente, está com, um corte ali, né, é, como eu digo sempre, joelho não tem luva, e cotovelo não tem luva, se aplicar na hora certa, do jeito certinho, pode abrir, realmente, um corte muito grande, o árbitro Flávio Almendra, foi agora ali, observar de perto, sinaliza que está tranquilo, que está mais sangrando, do que um corte tão grande assim, vida que segue, quadril soltinho do campeão, já tentando ali, a primeira finalização, Arcangelo vacilando um pouco, ele tentou sair para um armiloto, aí o Arcangelo estava ligado, agora, fez a opção, por de novo se jogar, para a tentativa de chave de calcanhar, mas conseguiu recuperar, e montou, incrível essa progressão aí, um minuto e vinte, para acabar, está na posição, que queria, que procurou, durante toda a luta, Arcangelo Ângel, aí ele tem que aproveitar, essa posição agora, você sabe, não pode perder as oportunidades, né, M&A, exatamente, vai se defendendo bem, por enquanto, ali, Vanderlei sobrou, colocando as mãos, para o alto, procurando, travar os braços, do Arcangelo, aí, estamos no minuto final, uma posição, de domínio extremo, agora ali, do Arcangelo, está indo novamente, para a montada, subiu, top position, joga a cana do braço, no rosto do campeão, Arcangelo Ângelo, está vivo, e está ali, operando, está mostrando, muita qualidade técnica, é de fato, um cara, muito acima da média, resiliente ele, muito, sofreu muito, e voltou, nossa, olha quanto sangue no solo, vamos, aquela pausa, providencial, árbitro pausou, o combate, vai chamar ali, o médico, para que faça, aquela análise fria, em como está, esse corte, na testa, do campeão, Arcangelo Ângelo, agora o médico, tem que ver, se não tiver, muito fundo, profundo, não libera, para voltar, o corte, enorme, o corte, é muito, grande, na testa, do Vanderlei, deu para a gente, ver na imagem, foi por isso, que o mestre, Flávio Almendra, parou, o combate ali, vai recomeçar, a luta, autorizado, mas o corte, está muito grande, Vanderlei, tem que tomar cuidado, mais uma, incrível, incrível, Arcangelo, olha o direto, em cheio, 10 segundos, para terminar, o terceiro round, incrível, este round, quanta resiliência, vai mostrando, que é um guerreiro, de primeira qualidade, Arcangelo, anjo vivo, no combate, colocou, campeão, para sangrar, tem que aplaudir, esses dois guerreiros, da selva, aqui é, Jungle Fight, o maior evento, de MMA, da América Latina, você está, na edição, 116, Camuel, fala para a gente, qual é a sua visão, e como é que você, pontuaria esse round, Camuel? Ah, esse round, não tem nem como, foi do Antacangelo, né, abriu, estava por cima, tentou, finalização, esse round é dele, então acho que está o que, 2x1? 2x1, exatamente, tem mais, 2 rounds, temos mais 2 rounds, mais 2 rounds, o Arcangelo, começou a retomada dele, na hora certa, ele não poderia perder, o terceiro round consecutivo, senão ficaria complicado, para ele, então está aí, 2x1, mais 2 rounds, para rolar, e essas cotoveladas dele, está entrando, você viu? É, assim que voltou, ele para o combate, entrou mais uma limpinha, está aí, a porta da Arena Jungle, sendo fechada, e lá vamos nós, para o quarto, penúltimo round, do combate, que luta incrível, está ali os dois, no centro total do queijo, os dois lutadores, com o pé na logo, do Jungle, ninguém quer andar, para trás, Arcangelo, que estava, sendo dominado, Vanderlei, que vinha fazendo, uma luta, digna de manual, nos dois primeiros rounds, foi brutalmente, surpreendido, pelo Arcangelo, no terceiro round, e agora, está aí, quarto round, os dois lutadores, prontos, inteiros, incrível, que esses, atletas, estão entregando, na Arena Jungle, para nós, que luta, principal, incrível, mais um, solta, um golpe, no vazio, Arcangelo, responde, também, no vazio, Vanderlei, dois lutadores, soltando muito, chute baixo, seguido, de um direto, no corpo, soco rodado, do Arcangelo, que foi agora, para o Brown Lock, conseguiu, fechar o Brown Lock, vamos ver, se vai conseguir, colocar para baixo, o campeão Vanderlei, costuma ter, boas defesas, de queda, mas nesse combate, a gente já viu, o Arcangelo, conseguindo, superar aí, essa defesa, fantástica, que o campeão, Vanderlei, apresenta, volta a sangrar, bastante, o campeão, não tem jeito, a gente viu, no intervalo, que o corte, realmente, é muito fundo, três minutos e quarenta, na regressiva, Kemuel, como é que você está vendo, esse quarto round, do combate? Bem disputado, né, Vanderlei, no começo, estava um pouco melhor, agora o oponente dele, está bem melhor, em outras cotoveladas, conseguindo colocar, umas boas cotoveladas, e o Vanderlei, tem que começar, a se mexer, né, porque senão, vai perder mais um round, vai ficar empatado, e o último, vai ser decisivo. É, e a gente, antes do combate, eu e Kemuel, a gente estava conversando, um pouco, a respeito do card, e falávamos, inclusive, isso, a respeito, desse poder de resiliência, a resistência, que o Arcângelo, apresenta em todas as suas lutas, e como ele sempre vai complicando, alguns lutadores, vão diminuindo, o seu ímpeto, ao longo da luta, e o Arcângelo, parece que vai subindo, parece que vai ficando, cada vez, melhor, os dois lutadores, realmente, se empenhando muito, Arcângelo, já de boca aberta, respirando bastante, Vanderlei, já, um pouco, também, temeroso, passou por maus bocados, no terceiro round, então, não está, mais tão confiante, como vinha, no primeiro e no segundo round, mas está aí, os dois entregando, uma guerra, o campeão, agora, fazendo o Arcângelo, caminhar para trás, tentou ali, uma cotovelada, bem impactante, capítulo, entrou, joelhada, entrou, mais uma, outra no corpo, bela tentativa, de cotovelada, agora, pode tentar, fazer aquele domínio, de costas, gira, rapidamente, para ficar de frente, engole, outra, ajoelhada, Arcângelo, o Anjo, joga ele, agora, o seu joelho, incrível, a resistência, e a guerra, que esses meninos, estão entregando, para a gente, caminhando, agora, eles foram, cruzaram o queijo, os dois grudados, caminhando, Arcângelo, insiste, no body lock, tentando, colocar, o campeão, Vanderlei, para baixo, a arena, está gritando, tambor, batendo aqui dentro, o povo, vibrando, e os dois, entregando tudo, nessa luta, o Menevente, edição 116, cidade de São Paulo, ginásio do Pelezão, eu, Eugênio, Verunes, é o meu lado, o Kemuel Ottoni, Jungle Fight 116, fala, Kemuel, cara, agora, o Vanderlei, conseguiu umas boas, cotovelado, mas, esse round, eu acho que, o Congelo, está levando, e, eu acho que, vai ser desse vivo, o último, viu? Bom direto do Arcângelo, também, agora, boa resposta, do Vanderlei, que luta, que luta incrível, 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 que esses meninos, vão colocando, estamos agora, no minuto final, do quarto round, e os dois, ainda, com muita energia, disputando, agora, ali, um clinch, no meio, da arena, agora, Arcângelo, conseguiu, trazer o Vanderlei, até a grade, vai insistindo, na tentativa, de um single leg, vai tentando, aquela queda, que você puxa, uma das pernas, do adversário, mas, mais uma vez, consegue se livrar, da pegada, do single leg, ali, o Vanderlei, que tem uma ótima, defesa de queda, são dois lutadores, de altíssimo nível, oito vitórias, e quatro derrotas, para o Arcângelo, e cinco vitórias, invicto, Vanderlei, sou o Glo, que round, incrível, os dois, estão entregando, tudo, se você gosta, de MMA, se você gosta, de luta, você está amarradão, 10 segundos, finais, Arcângelo, o Anjo, no domínio de costas, socando, ground and pound, batendo, final de quarto round, mais um round, incrível, eu tinha certeza, quando eu vi, essa luta sendo casada, quando eu vi, que seria o Menevente, da edição, número 116, que nós teríamos, uma guerra, de altíssimo nível, que é Moel, mas eu confesso, que eu não esperava, que os dois, entregassem tanto, os dois lutadores, estão realmente, arrebentando, entregando tudo, pontua para mim, por favor, como você viu, este quarto round, de combate, que é Moel? Empatado, na minha visão, está empatado, esse último round, vai definir, quem é o Rio de Janeiro, que é Moel, o Tony pontuou, os dois primeiros rounds, para o campeão, e de fato, o campeão, fez dois primeiros rounds, de manual, performou, com muita qualidade, problema, foi o terceiro, e o quarto round, porque, surgiu, das cinzas, Arcângelo Anjo, voltou, mostrando, realmente, que em momento nenhum, ele estava, fora da luta, estava o tempo, todo ali, ainda presente, venceu, ali na visão, do que Moel, e na minha, também o terceiro, e o quarto round, lá vamos nós, para um quinto round, incrível, aonde pode, qualquer um, dos dois, pode, nocautear, pode finalizar, ou pode, também, vencer, por pontos, essa guerra, incrível, vamos lá, contagem, regressiva, cinco minutos, na regressiva, os últimos, cinco minutos, para, Arcângelo Anjo, e, Vanderlei, Soul Glow, vamos ver, quem, de fato, é o rei da selva, até, 77 quilos, por enquanto, esse título, pertence ao Vanderlei, mas, Arcângelo, está, entregando, uma luta, incrível, para ele, está aí, quinto round, de pé, marchando, para dentro, do campeão, procura, soltar, seus golpes, retos, procura, manter a luta, na distância, mas, o Arcângelo, engole, golpes, e caminha, para dentro, como, poucos, fazem, nesse MMA, pouca, gente, tem, tanta resistência, tanta, resiliência, como, esse lutador, esse, Manauara, brabíssimo, solta, um chute, médio, recebe, um direto, em cheio, que luta fantástica, primeiro minuto, do último round, já se foi, agora, são quatro, na regressiva, Kemoel, o que, que você, está vendo, que você, pode destacar, para a gente? Cara, está muito disputado, sei que, esse último round, vai definir, quem, realmente, é o campeão, né, você viu que o Wanderlei, conseguiu conectar, umas boas mãos, só que o Arcângelo, também, está andando, para cima, isso também, conta, né, na pontuação, dos jurados, então, vamos, definir o detalhe, agora. É, esse controle, ali, de que, de que o Arcângelo, fica o tempo todo, em cima, do campeão, propondo o combate, forçando o campeão, a estar se movendo, a estar lutando, realmente, é um estilo, muito perigoso, a gente, não consegue, ver o campeão, se sentindo seguro, para trabalhar, pelo contrário, agora, é ele, Arcângelo, que está soltando, boas mãos, conectou bons, golpes, faz mais uma vez, para uma tentativa de queda, dessa vez, facilmente frustrada, pelo campeão, que parece, que passou a cana do braço, ele não, conseguiu tirar a cabeça, da posição, entra a cana do braço, mais uma vez, um cotovelo, foram tantas, cotoveladas, já, encaixadas, pelo campeão, e um excelente chute, agora, do Arcângelo, são lutadores, incríveis, como a gente, vinha dizendo, o campeão, conectou, vários golpes, limpos, mas, não conseguiu, resolver, não conseguiu, definir, e o seu adversário, está aí, vivinho, na luta, Arcângelo, entregando, um combate, incrível, botou, agora, um excelente, gancho no corpo, subiu, com uma petuvelada, a resposta, com outro gancho no corpo, mais um cruzado, do Vanderlei, parte, de novo, para a tentativa, de queda, Arcângelo, Anjo, estamos agora, chegando, já, para a reta final, vamos entrar, nos dois minutos, finais, do último, round, dessa guerra, boas mãos, do Vanderlei, bons golpes, de resposta, do Arcângelo, está aí, pelo menos agora, o Vanderlei, assume a posição, de protagonista mesmo, é ele que caminha, para dentro do Arcângelo, né, é, agora, quer atacar mais, e quando está mais golpe, vai ser decisivo, para o último round, porque o juiz, lembra sempre mais, o final do round, não o começo, então, tem que trabalhar, um pouquinho mais agora, é, não dá para, descansar, em momento nenhum, principalmente, uma luta equilibrada, como a luta, que nós estamos vendo, Vanderlei, show blow, para manter, o seu cinturão, precisa entregar tudo, nesse, um minuto e vinte, que ainda temos, de combate, do outro lado, o Arcângelo, precisa acelerar, essa luta, precisa de um golpe, contundente bom, um golpe limpo, para que ele possa, assumir aí, o protagonismo, do último round, luta muito boa, eu estou aqui, praticamente, com vontade, de ficar em pé, eu só não posso, levantar, para não atrapalhar, quem está atrás de mim, incrível, mãos rápidas, demais, Vanderlei, conecta mais duas, entra com um jab, mais um jab, direto, um cruzado, de mão da frente, conectando, mais uma vez, Arcângelo, vem para a tentativa, de queda, rechaçado, pelo campeão, Vanderlei, agora conseguiu, agora se ele, souber trabalhar, pode levar, esse round, viu, o campeão, para baixo, que saiu, no armlock ali, mas estava, bem ligado, o Arcângelo, tirou o braço, bem rápido, o campeão, está ali, puxando, o açaio, novamente, escapou, e novamente, e nós, estamos chegando, nos segundos, finais, esse quinto, round, de combate, emocionante, 10 segundos, dos finais, Arcângelo, por cima, batendo, Vanderlei, por baixo, procurando, suas finalizações, procurando, sobreviver, final, de luta, arena, toda, de pé, o presidente, Valide, aqui ao nosso lado, aplaudindo, de pé, um organizador, de evento, gosta de ver, guerra, muito bem, travada, principalmente, quando estamos falando, da luta principal, de um evento, é incrível, tudo isso, que esses meninos, depositaram, para a gente, nessa luta de hoje, entrega total, dos dois lutadores, os dois, sem nenhum, pudor, sem nenhum, instinto de sobrevivência, marchando, para dentro, do seu algoz, eu estou muito, impressionado, agora, a gente vê, realmente, aqui, como esses meninos, são incríveis, como, a selva, trabalha, incansavelmente, em busca, disso aí, os melhores lutadores, para entregar, realmente, essas guerras, para a gente, Wanderlei, Soul Glow, incrível, Arcângelo Anjo, incrível, o que vocês, apresentaram, para a gente, hoje, vai ficar, para a história, do MMA, não tem, como tirar, está na história, do Jungle Fight, é aquela luta, antológica, e sempre, que você, estiver, revendo lutas, você, vai, procurar, ela, nas plataformas, você, que está junto, com a gente, aí, no YouTube, convido, você, digita, na anguleta, aí, quatro letrinhas, BRNZ, acha, lá, o canal, desse, que aqui, vos fala, o canal, do Eugênio, Veronese, e também, vá lá, no Instagram, arroba, quemuel, Otone, segue, o Quemuel, também, porque nós estamos sempre aqui, procurando trazer emoção, e técnica, emoção, e conhecimento marcial, de altíssimo nível, e é esse, os dois, o tempo todo, performando lá dentro, vibrando com a galera, estou de fato, muito impressionado, com essa guerra, que nós assistimos aqui, e estamos agora, apenas aguardando, esse momento, o momento máximo, do combate, papeleta, demorou um pouquinho, é, vamos ver o anúncio, oficial, eu estou aqui, buscando, o nosso, o nosso, Sandribas de Campos, mas ele, ainda está ali, fora, ainda está junto, com a mesa, pegando o resultado, oficial, a gente já vinha, que eram rounds, bem complicados, de serem pontuados, e depois, somar tudinho, todos os jurados, entregaram ali, as suas, papeletas, e já está, nas escadas, subindo, então, eu já vou, passar para ele, o comando, agora é seu, a voz, trovão, do MMA nacional, Sandribas de Campos, anúncio, é seu, muito bem, senhoras e senhores, convidamos aqui, o prefeito, Ricardo Nunes, da cidade de São Paulo, para entregar, o cinturão, ao campeão, desta luta, após, cinco rounds, de cinco minutos, os juízes, pontuaram, 48 a 47, Arcângelo, 48 a 47, Vanderlei, Souglou, 48 a 47, e por decisão, dividida, o novo, campeão, da categoria, Arcângelo, Anjo, 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 Arcângelo, Anjo, Foi ao solo, não resistiu Caiu dali as lágrimas E agora ele vai poder conversar Com o Sandribas de Campos Fala com ele Sandribas Sensacional Uma luta incrível Senhoras e senhores Uma salva de palmas Porque Meu irmão Você Lutou no jungle a semana Você lutou no jungle Anteriormente Conseguiu vencer Entrou na semana da luta E agora você teve a chance de disputar o cinturão E ele está aí na sua cintura Arcângelo A gente quer te ouvir Como é que você está se sentindo meu irmão Na minha cabeça só está passando Quando eu comecei Que eu estava na rua de casa Arrastando perna Eu me chamava muito doido Falava que eu não tinha futuro nenhum Eu não desisti Fui para uma cidade diferente da minha Quando você estava no bolso Mas vinguei porque Deus é comigo E sempre será O meu pai A minha mãe sempre lutou comigo até o final Isso aqui é para Deus e para eles Para todo o povo de Manaus Eu respeito o povo de São Paulo Muito obrigado por me receber Mas eu sei o que eu passei Eu sei a minha história Ouço amém Deus É bom te fazer A vitória indigna disse que eu ganhei Deus Amém Parabéns Parabéns Agora Vamos com tudo para o Rio de Janeiro Tempo agradecer lá no Rio de Janeiro Ao secretário de esporte Guilherme Schereder E ao prefeito Eduardo Paes Mas sem dúvida nenhuma Por causa desses dois aqui São Paulo hoje é a capital nacional do MMA E abre as portas para o Brasil inteiro É impressionante Como São Paulo recebe de braços abertos o Brasil Obrigado vereador Jorge Ato Obrigado prefeito Ricardo Nunes Por terem transformado e apoiado tanto Tanto esse esporte E incluir novos jovens no mercado de trabalho Obrigado prefeito O que o senhor achou dessa luta Fiquei muito emocionado Parabéns Eu acho que quando O nosso atleta vem aqui Fala de uma história Fala no meio do pai e da mãe Tudo que passou Evidentemente a gente tem que Relevar toda essa questão E poder parabenizar Mas o evento maravilhoso Fico feliz de acontecer em São Paulo São Paulo é a capital da luta Público lotado aqui Parabéns aos atletas E que venceu melhor Parabéns Parabéns para a peça São Paulo Jorge Ato O cara que sempre apoiou também E aí Jorge Ato Gostou do evento? Só gratidão Muito obrigado A família Jungle Fight Obrigado Valide Por trazer esse grande evento Para São Paulo E muito obrigado Prefeito Ricardo Nunes Que está transformando São Paulo Na capital do esporte Vamos com tudo E para 24 de junho No Rio de Janeiro O bicho vai pegar geral Na cidade maravilhosa Valeu!